O Web TV Redentor, transmitindo via internet. Último dia de Nossa Senhora de Nazaré, visitando aqui a cidade do Rio de Janeiro. Último evento, esta é a celebração eucarística aqui em Acari, do ladinho da paróquia Santos Mártires e Nossa Senhora de Nazaré. Música Quarta visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que veio do Belém do Pará, aqui para a cidade do Rio de Janeiro. D. Areni, durante três dias a imagem esteve aqui na nossa cidade. Como é que foi esse encontro da imagem de Nossa Senhora de Nazaré com a população carioca? Podemos ver que foi um belo momento para todos. Aquilo que realmente aconteceu no coração de cada um, a gente não sabe, porque só Deus que sabe, coração de cada um, que se buscou ainda mais o Senhor. Mas a participação, o entusiasmo, a acolhida do povo foi muito bonita e com entusiasmo. Inclusive no domingo, nesse domingo, com dois momentos de chuva forte, tanto no Sírio e Copacabana, como também na missa em Acari. E continuaram firmes, né, participando e ao mesmo tempo buscando dar a sua contribuição enquanto gente que canta, que louva, que bem diz a Deus. Eu creio que nós pedimos aqui a força, a coragem do povo carioca, que já dá uma bela demonstração do que nós queremos fazer também no Sírio, todos os anos, cada vez mais, cada vez que acontece aqui no Acari, Copacabana, em vários locais da Enxieta também. E temos certeza que isso vai fortalecendo a fé do nosso povo, aprofundando-a cada vez mais. E também nós pedimos que esse Sírio, essa visita, fosse de preparação para a Jornada Mundial da Juventude. E vimos aí várias correspondências do povo, das pessoas, dos jovens, animados e preparando-se para a Jornada Mundial da Juventude. Da nossa parte, como acolher bem, como participar bem, como ser voluntário, como colocar-nos à disposição daqueles que virão para o Rio de Janeiro. Nós podemos dizer que agradecemos a Deus por esse momento. benzem-nos, Senhor, por todos os dons. Por intercessão da Senhora de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.